Oi, gente! Boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, eu vim fazer esse vídeo pra bater papo com mais vocês e contar pra vocês o que eu tô achando depois de um ano de loja. Mudou muita coisa? Será que tá valendo a pena? Gente, mudou bastante pra quem viu os vídeos lá do começo lá, entendeu? Quando eu comecei na simplicidade, de lá pra cá foi evoluindo, não foi, geralmente, um ano pelejando com essa loja, entendeu? No começo foi difícil, aí cada dia a gente vai melhorando, um tegrauzinho a mais, entendeu? Cada dia você põe mais uma coisinha e por aí vai indo, entendeu? Eu não me arrependo de ter abrido minha loja de jeito nenhum. Incentiva as meninas que querem abrir, entendeu? Vai em frente, quem quer realizar um sonho, tira o pé do chão e vambora trabalhar. Porque igual as colegas minhas mesmo que pretendem abrir loja, entendeu? Tenho vontade de abrir loja, mas coloco como obstáculo o medo de fracassar. Gente, se não tentar, não tem como saber se vai dar certo ou não. Entendeu? O negócio é tentar. As meninas falam, ah, Marcelo, mas eu não sei mexer com a maquininha de cartão. Eu também não sabia não, aprendi. Eu não sabia nem mexer com o celular digital, só pra vocês terem ideia, porque quando eu usei um celular daqueles pequenininhos, entendeu? De tecla. Eu pensava, como que eu vou mexer nesse trem se não tem aparece nada? Mas devagar, que a gente aprende. Cada dia é um dia. Aí eu comprei a maquininha de cartão, eu pensava, como que eu vou mexer nessa maquininha? Toda vez que for passar a cartão, tem pipa os outros, que eu não sei. Mas aí você vai lá no YouTube, sempre ensina como que você faz. No próprio celular seu, dá pra você ver tudo. E devagar, você vai adaptando, entendeu? Aprendendo. Agora eu faço sozinha, tiro o dinheiro do mercado pago, passo a minha conta, entendeu? Eu nem sabia que existia até empréstimo pelo mercado pago também. Eu fui trincando lá que você vai vendo as coisas que tem, os benefícios que tem, entendeu? Como você manipula ela, como você coloca a taxa pro seu cliente pagar. Tudo isso você aprende. É só ir lá na configuração, tem lá minhas contas. Tudo explicadinho, não tem como errar, entendeu? Aí se a gente ficar colocando obstáculo, ah, porque eu tenho medo de fracassar. Ah, eu não tenho dinheiro pra começar. Eu comecei, foi com pouco. Começa com pouco que você tem. Ah, mas eu não tenho uma loja. Começa em casa. Em casa mesmo você monta uma lojinha, porque aqui também é na casa do meu pai, entendeu? Então eu não tenho um ponto meu fixo. Não, eu abri uma loja, eu fiz uma loja. Não, isso aqui é do meu pai, entendeu? Ele só me cedeu espaço pra me montar minha loja. Tudo no começo é mais complicadinho, entendeu? Mas o negócio é começar. Deixar o medo de lado, a opinião que não tá te ajudando, entendeu? Porque quando você começa uma coisa, as pessoas já começam a colocar defeito. Ah, porque não vai dar certo, vai dar errado. Você não tem experiência com venda, entendeu? Você não vai saber. Mas se você não tentar, você nunca vai saber mesmo, entendeu? Então, bora tentar. Não me arrependo de ter minha loja. Eu tenho sonhos a conquistar ainda, entendeu? E tudo através dessa loja. Pretendo fazer minha casa. Mas com certeza eu quero, através da loja, eu conseguir isso, entendeu? Porque se eu fosse trabalhar, eu não ia conseguir um salário muito bom. Porque eu não tenho profissão, entendeu? Então isso ia levar muito tempo. E com a loja não, eu posso conseguir isso mais rápido, entendeu? Com o dinheiro que eu tirar daqui de lucro, eu posso juntar ele e conseguir realizar meu sonho. Se Deus quiser. E tudo através da loja. Então eu não me arrependo de ter minha loja, entendeu? Muito pelo contrário, eu sou muito grata a Deus por esse presente que ele me deu, entendeu? E cada dia melhorar mais, entendeu? As vendas desse mês de fevereiro não tá tão... O dinheiro tá acabando, não foi tão boa. Mas nem por isso. Todo mês pode ter alguma dificuldade, entendeu? Mas supera, entendeu? É não entrar em desespero. Porque quando as pessoas acham, ah, não tá vendendo, vou fechar minha loja, vou desistir porque não tá entrando ninguém. Gente, aqui passa uma semana, 15 dias, entendeu? Não entra ninguém. Mas eu tô de porta aberta. Uma hora chega gente. Quando eu canso, até eu falei pra querer Maria. Quando eu canso, eu deito lá dentro do trocador, entendeu? Porque tem dia que não entra ninguém mesmo. Um outro não entrou ninguém. Hoje eu acho que entrou umas duas pessoas só pra olhar também. Quando não tem movimento, eu vou ali pra detrás. Olha, você vai achar minha filha. Acorda com a pessoa chamando lá. Porque eu vou dormir atrás do trocador. Lá dentro do trocador. Ligo o ar e vou dormir. Porque não tem movimento mesmo. Mas não é porque tem movimento, entendeu? Porque eu tenho que deixar a loja fechada. A hora que você fecha, chega gente chamando. Então, tô aqui de segunda a domingo, entendeu? Domingo eu fiquei de folga. E sábado, de meio dia pra tarde, eu também não trabalhei. Aí veio gente atrás de mercadoria. Tem uma mulher que deixou o dinheiro aqui, entendeu? Pra receber e pegar o vestido. Aí eu não tava. Ela deixou só o dinheiro pro meu pai e foi embora. Aí ela fala, parceiro, vou mandar pra mim. Foi o dia que eu resolvi fechar. Então, é assim. Nem todo dia é igual, entendeu? Nem todo dia você vai vender um mundo, velho. Mas tem dia que supera o outro, entendeu? Um dia eu supera o outro. Talvez na semana você não vendeu bem. Na outra semana você vende melhor. E por aí vai. Ter paciência. O negócio é paciência. De tempo ao tempo, entendeu? Tudo tem o tempo certo. Não adianta você querer fazer as coisas de uma vez também. Porque a prece é inimiga da perfeição. Então, dá tempo ao tempo. Começa com o que você tem, entendeu? Não dê ideia pras pessoas que têm opinião contrária à sua. Vai pela sua cabeça. É o que você quer? Então, bora lá. Deixa os outros falarem. Ele não vai te ajudar mesmo. Então, não deixa que ele te atrapalhe também. Bora pra frente que você chega onde você quer. Com determinação, entendeu? E a gente chega lá. Eu, graças a Deus, consegui montar a loja. Depois reformei ela. Vocês viram lá as fotos da reforma. Tô pagando. Se Deus quiser, em outubro eu termino de pagar ela. Se Deus quiser. Aí sim eu vou ter meu salário. Até hoje eu não tenho salário na loja. Graças a Deus. Mas pelo menos eu sei que o que eu investi, entendeu? Um dia eu vou ter o retorno. Isso aqui é a vantagem. Mas não importa não. Você fala assim, ah, vou tirar o salário aqui dentro. Aí eu não tenho como comprar mercadoria. Porque a loja também tem as contas dela, entendeu? Aí se eu colocar a conta da loja e as minhas contas, fica muito difícil pra mim conseguir continuar com a loja, entendeu? Porque eu tenho a ar-condicionado pra pagar. Eu tenho a energia. Eu tenho a internet, entendeu? Aí tem os produtos de limpeza, que tudo isso vai de dinheiro também. E essas coisinhas, então, quando chega no final do mês, a gente tem que ter o dinheiro pra pagar, entendeu? Aí você tem que repor mercadoria. Ainda bem que eu não pago aluguel e nem funcionário. Porque senão ia ficar muito mais complicado pra mim ainda. Mas é assim mesmo. Devagar a gente chega lá. É isso aí. É só pra ter papo com vocês mesmos. Hoje é uma segunda, terça, hoje é terça-feira. Aí eu fui lá pra ver se chegou o meu resultado. Minha mandou esperar mais um pouquinho. Até dia 3. Ai, que tortura. Mas tá bom. Uma hora ele chega, se Deus quiser. E quando chegar eu mostro pra vocês o que virou, entendeu? Não tô preocupada. Que ideia é isso mesmo, se Deus quiser. Gente, é isso aí. Eu tô meio ruim da garganta hoje. Acho que o ar condicionado, ou o calor também, porque parou de chover, esquentou demais, entendeu? Aí você sai lá pra dentro, volta pra fora. E o ar, acho que acabou me gripando ainda. Ah, eu plantei mais rosinha. Não sei se vai dar pra ver. Vou tentar mostrar pra vocês ali. Eu plantei mais 11 horas no canteiro. Os canteirinhos aqui do lado da porta. Aqueles dois barzinhos. Eu enchi eles de 11 horas. Meu esposo trouxe pra mim hoje. Deixa eu mostrar pra mostrar. Aqui, ó. Eu plantei esses aí, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Vai dar dos dois lados. Aí eu plantei lá, entendeu? Que minha esposa trouxe pra mim? Ah, aquela bonitinha ali. Passou agora a minha filha, chegou pra trabalhar também. Gente, é isso aí. Não se esqueça, quer não se inscrever. Se inscreva no canal. Deixa lá seu like. Compartilha o vídeo. Qualquer pergunta. A menina perguntou se a chácara era minha. A Fabi Nunes. Fabi é assim. Eu comprei ela tem 11 anos. Na época, pra vocês verem que o dinheiro não era tão valorizado. Eu paguei 11 mil reais nela. Ainda parcelado ainda. Hoje em dia você não acha mais uma por esse preço. Entendeu? Mas tem 11 anos que eu comprei. A outra perguntou. Olha, Lisângela. Claudino perguntou se eu vendo as frutas. Não, não vendo não. Eu dou pros vizinhos. Trago pra roupa, dá pros outros meses. Lá em casa, as meninas não gostam de pique muito. Só as chácara que gostam. Mas quando começam a fazer a dieta, elas não gostam. Então, quando eles carregam, cai toda uma vez. Aí eu dou pras vizinhas. Mando pros meus irmãos em Goiânia. E assim, distribuam pros outros. Eu não vendo não. Nada de fruta e nem verdura não vendo. Eu só posso distribuir pros outros mesmo. Gente, é isso aí. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo.